O São Raimundo Esporte Clube foi fundado no dia 18 de novembro de 1918 em Manaus. A sede do clube precisa de reparos, hoje funciona como uma espécie de bar nos fins de semana. A área coberta, que tem capacidade para apenas mil torcedores, está sendo utilizada. Existe uma previsão de reforma para 2012 e de que todo este local aqui seja... Os alambrados estão caindo, as grades retorcidas. O gramado já não recebe grandes partidas. A iluminação é precária e faltam degraus nas arquibancadas. Nos corredores, mato e lixo.